Bom dia pessoal, estamos preparando um lote de novilhas girolando prenhas para venda, novilhas FIVI com prenhas de FIVI, gado 100% registrado e fechado, prenhas de embrião de uma genética muito especial, a maioria prenhas de embrião Mutum, são 30 novilhas à disposição, que vão parir entre 30, 60 e 90 dias, gado extremamente rústico, vai estar à disposição aí pessoal, mais uma grande oportunidade, um vilhada chegadinha para ir, grande abraço.